Em 2021, Paulo Guedes dizia, se Eletrobras não fosse privatizada, Brasil teria um apagão. O TCU acaba de anunciar que colocou na pauta para votação a desestatização da Eletrobras. A Eletrobras precisa investir R$ 16 bilhões, R$ 15,7 bilhões ao ano. Então agora está livre, está capitalizada e ela é a garantia da segurança energética do Brasil. Faltou eletricidade em casa, no trabalho, no hospital, no comércio, semáforos apagaram. A princípio até parecia um problema localizado, mas não era. Era um apagão nacional mais extenso da história dos apagões do Brasil. Talvez só o apagão de 2009 tenha chegado perto quando 18 estados e o vizinho Paraguai ficaram todos sem luz.